Fala galera, aqui é o Vini trazendo para vocês mais um vídeo, vocês estão jogando aqui para mais um episódio da série de Pokémon Omega Ruby Randomized Nos Lock Bom, como vocês podem ver, o time foi acrescentado o Staryl no lugar do Tropos, então a Misty aqui entrou para a nossa party E nesse episódio aqui a gente vai fazer o ginásio do Brawler, vamos tentar vencer aqui o segundo ginásio de Hoenn E aproveitando que a gente está indo no começo do vídeo, lembre-se aí de deixar aquele like e aquele comentário aí no vídeo que eu curto bastante É sempre bem legal poder ler o que vocês falam aí, o que vocês estão achando aqui do canal e dos vídeos, né? E também lembrando do desafio aí dos 1.500 inscritos ainda esse mês, que se a gente conseguir alcançar eu vou fazer um vídeo especial para vocês Então vamos lá, comecei aqui com o Cherub, ok? Começou tranquilo, começou bem tranquilo aqui O Kaká ele não é uma boa opção aqui porque ele não tem ataques que são super efetivos num Pokémon de grama, né? Então o que a gente pode mandar? A Misty é uma ideia interessante, mas o nível baixo é perigoso, né? Vamos esperar o XP Share dar aquela lupada nela ainda, né? Vamos mandar a Elia, vai, porque a Elia aqui vai ter ataque de gelo, que vai ser bom Eu não quero mandar o Groundon assim muito à toa, né? Porque ele pode ficar morrendo, né? Então eu quero aproveitar o Groundon só uma vez que eu achar que esteja muito seguro usar ele E aqui eu tava um pouco com medo, né? Porque o bicho é grama, né, velho? Vai que por algum motivo, mesmo randomizado o moveset, ele ia ter algum ataque stab Por ser stab, é um pouquinho mais perigoso, né? Mas só tinha Smackdown, Smackdown é bem fraquinho, né? Não fez muita coisa Vamos lá, agora tiver aqui as luzes, né? Pra ver o caminho do ginásio Mas é bem tranquilo o caminho, o caminho é bem simples Ali pra frente começa a ficar mais complicado mesmo Ele tem um Pangoro, aqui é um Pokémon lutador, junto com um cara que ele é lutador, né? Veio certo o sprite dele com o Pokémon que ele tem Então, Pangoro, como é que vai ser? Eu vou tentar usar o Kaká mesmo por segurança, porque ele já tá aqui Octazoo que é bom Ele tem Dynamic Punch, Punch? Punch foi... Ele tem um ataque stab, então esse bicho aí tá bolado, ele tá bolado Ok, pegou a confusão, o Dynamic Punch é muito forte, cara Pegou a confusão, então a gente troca, né? Porque é perigoso Mandar o Plane, então, porque o Plane resiste isso aí, vezes 4, né? Então, ele praticamente não vai tomar dano Além de que o Karate Chop ainda atira, ainda tá super efetivo, né? Porque ele é Dark Então, beleza Foi derrotado aí o Pangoro O Poi pro nível 19, o Plane, muito bom Eu vou fazer uma coisa aqui na páreo, porque tem Pokémon precisando ganhar XP, né? Bom, o Stario, eu ainda vou esperar ele ganhar os rivezinhos antes Mas, eu vou botar o Grounder na frente, porque ele tá nível 15, eu quero que ele alcance o resto Tem um item aqui, vamos ver o que que é Um Armor Fóssil Boa, o Stario veio com um fóssil, cara Então, quando a gente chegar no lugar que dá pra rever os fósseis, que na verdade eu não lembro onde é A gente pode ter um encounter de fóssil Assim, eu realmente tenho que ver depois onde que é o fóssil, porque eu não lembro, então Caso você saiba, nesse momento aqui do vídeo, comente aí onde que revive o fóssil em Omega Ruby Porque eu de fato não lembro, nem no jogo normal, não sei Em Rowan eu realmente não lembro onde que revive os fósseis Então, caso você lembra, já deixa aquele comentário aí, porque vai me ajudar Bom, vamos ver o caminho, beleza O caminho é aqui pro lado, tranquilo Já tô ligado no caminho, e ele na frente é o Brawly Vai ter um Gullet É tipo Ground, então Dá pra usar o Ground, porque ele tem Absorb Mandou Drizzle O Gullet e botou pra chover aqui, tá ligado Se a gente tivesse como fazer a Primal Reverse, a gente ia botar o Solzão bolado Que aí ia acabar com ele Drogonclaw, foi isso? Nossa Senhora, o bicho tem Drogonclaw, velho Mas o Absorb vai matar ele, e vai recuperar nossa vida por completo ainda, de graça Tranquilo, Gullet aí não é nada demais contra a gente E Minxal, dá pra ficar contra o Minxal, sinceramente Dá pra ficar Eu não sei o que ele vai ter, né, talvez o ataque que ele tenha pra usar em mim seja perigoso Mas, vamos ver, o Ground é bem Tancão, né, velho Ele não vai passar muita dificuldade aqui Ok, ele usou o Waterspalt Perigoso, o Waterspalt é muito perigoso Então vamos ter que dar aquela vazada, né A gente vai ter que fugir Eu queria mandar o Kaká Mas o Kaká não é uma boa ideia pra isso O Waterspalt ele tira dependendo do HP, né, cara Então, mesmo se ele não tem essa coisa de super-eventil resistido nele, né, velho Ele vai ser a mesma coisa Eu tenho algum ataque voador nele, pra dar nele Eu não tenho nenhum Pokémon meu ataque voador Eu vou mandar o Stout, que o Stout é que tem mais nível aqui Ele vai aguentar o Waterspalt Sem problema O Waterspalt é referente ao HP dele, né, então não vai fazer muita diferença no geral Já que tá chovendo ainda, eu não sei Vamos mandar aquele Scald Se tiver chovendo, pelo menos vai pegar um... Um Boost Tá, eu acho que tava, eu não sei Mas eu acho que tava Ali conseguiu upar A Mist conseguiu upar Beleza E agora, o caminho pro Brawly Claro que antes de enfrentar ele, né, eu vou dar aquela curada, né, porque... Brigoso, mas chegamos aqui na sala onde ele tá Tá ali fazendo as marombagens Vamos ver os itens aqui que a gente tem, na verdade Será que tinha algum item pra equipar em alguém? Não Só o Aromor Fóssil meu aí, de... Realmente muito bom Bom, e tem você Você Tá, vocês são com um pouquinho de vida menos, mas vocês são com o suficiente, assim Não tá muito ruim vocês, não Dá pra ir, dá pra ir, mano A gente precisa juntar dinheiro pra comprar mais poção, porque a gente tá com pouca, né Então, Brawly Vamos lá Segundo ginásio Agora é a treta, mano O Brawly tá aí Boladíssimo, falando com nós aí Vamos lá O que que tu manda pra gente? Você tem o quê? Três pokémons, né? É só três, por favor Ou dois até, não sei Na verdade eu não lembro Acho que ele tem três, sim É dois só? Ok, nossa Bem mais fácil do que eu imaginar Eu achei que ele ia ter três Mas ele tinha só dois Tá tranquilo Mandou Snow Warning Meu Deus, o bicho tá nevando Mr. Mine me fez nevar Eu tô louco, mano Eu vou usar esse Flare Beast Eu tô louco pra usar esse Flare Beast Pra testar o dano Eu tô louco Nossa Pegou o Burn E o Reclaw foi bem baixo, cara Fire Pledge, ok Ok Ah, o Rei O Rei é muito chato Vai morrer pro Burn? Ah, não morreu pro Burn Mandar aquele Rock Tomb, então Que ele morre Ah, ele usou poção, é verdade Ah, bom É um turno grátis pra atacar ele Sem problema Ah, errou, mano Eu vou ter que trocar, velho Porque eu não quero gastar poção Vou trocar, então Nani não vai Não tá conseguindo se virar muito bem aqui, não Pô, Mr. Mine Ele tem Fire Pledge Então Eu tenho que ficar ligado Aquele Tentac de Fogo Acho que o Stout Ele vai ser uma boa opção Porque ele vai Acho que ele vai aguentar o Fire Pledge Tipo, bem de boa Assim Só a Mystic resiste E o nível não é muito favorável Pra gente Ok Ah, a Super Poção ali Ferrou com tudo, velho A Super Poção estragou Nossa Nossa brincadeira aqui Vamos mandar aquele Scald, então Ok, não tirou quase nada Achei que ia tirar mais, na verdade Ok, o Fire Pledge Tá bolado O Fire Pledge Tá perigoso, até Tomou aí o Burn Vamos mandar aquele Iron Head Pra finalizar ele, então Vai Vamos finalizar esse desgraçado É super efetivo, né, mano Eu esqueci que ele era tipo fada, velho Eu tô acostumado com ele Ser só psíquico Aí eu esqueci que ele era fada, mano O Iron Head ia ser super efetivo Logo de cara, mano Vacilei, vacilei Dava pra ter matado ele já Acabou o Hail, ok Suelo Suelo A gente tem a Elia A Elia vai lidar com o Suelo Na moral Porque tem a Attack Stab, né, mano A Attack Stab é muito bom Mas o próprio Headbutt Do Do outro lá Ia ajudar, né Porque ele tem a Ability lá Que Transforma os Ataques Mais do tipo gelo, né Então ele ia ter Ataque de Gelo No Headbutt Então é choque Super efetivo Não matou numa só Mas vamos outro Sem problema Luck Chant Nada de mais E derrotado Suelo Derrotado Brawly Segundo ginásio vencido aqui Com facilidade, né Misti level 12 Tá começando a upar aí E eu vi que a gente precisa de uma Water Stone Pra evoluir pra Starman Isso pode ser um problema Nada de não Na verdade agora que eu me lembrei Os itens não são randomizados Então Tem como achar esses itens aí no jogo, né Eu posso procurar onde tem Então a Sun Stone e a Water Stone Pra evoluir A Elia e a Misti São acháveis normalmente, né Agora que eu lembrei É verdade Eles não são randomizados Então A gente não precisa depender Da sorte O que vai ser muito bom, né Inclusive eu já vou dar Depois desse episódio aqui Eu vou dar uma olhada onde tem Pra ver se a gente já consegue logo, né Porque evoluir eles Ia ser muito bom pro nosso time Ia ser muito bom pra nossa party No geral Tá todo mundo evoluído, né Ia ser Ia ser top Topzera Vamos curar aqui Eu acho que o único que falta evoluir é quem Só os dois e o Kaká, né O resto já tá tudo evoluído Beleza, o Kaká Bom, só nível 36 E aí vai demorar Eu espero não perder nosso inicial, né Mano Porque se a gente não perder ele nunca Ou pelo menos por um bom tempo, né Eventualmente a gente vai ganhar a Meg Stone O que é muito legal E vai ser muito legal ter ele E também eu não quero perder o Ground Porque além dele ser um lendário muito bom A gente vai conseguir o Red Orb Inclusive eu acho que o próprio Ground Do jogo não vai estar randomizado Então talvez a gente acabe tendo dois Mais pra frente eu decido o que a gente faz com isso Caso a gente realmente tenha dois Mas o Ground Na nossa party vai poder fazer a própria Reversion também O que é bem legal Então a gente vai poder ter Meio que duas Megas nos times Sem a gente não perder nosso Pokémon E eu acho que em algum momento do jogo Sim Eu não sei se você está falando pós-game Não, acho que depois que derrota o Primal, né Que as Meg Stone começam a spawnar no mundo Eu não acho que é no Delt Episódio não Não é antes, é antes, tá certo Dá pra conseguir Elas spawnam no mapa antes, né Se eu não me engano É depois de eu rotar o lendário Então se for isso mesmo Se a gente conseguir mais Pokémons Que tenham Meg Stones nesse jogo Dá pra gente procurar Que pode ser bom Beleza, a gente está falando aí Com o Steve Ele deu Steel Wing, né O TM Os TM não estão randomizados Nenhum item está randomizado Porque Essa ROM aqui Como eu falei Ela deve ser um pouquinho antiga já, né Quando a randomização de jogos de 3S Já era Ainda era, né Limitada Já não Porque hoje em dia já é mais de boa Já dá pra randomizar bem mais Até pra deixar o jogo todo bugadão Lá no randomizer loucaço Que tem uns gringos que fazem Que é muito louco Mas É Hoje em dia já está Tudo mais randomizável Do que na época que Sei lá 2014 Que o jogo saiu E deve ter criado essas rondas Naquela época 2014, 2015 Bom Slate Port Exatamente É pra lá que a gente vai Slate Port Rota 109 Dá pra pescar É verdade Dá pra pescar Ó, vamos lá Passar pelas rotas aqui Tem mais de uma no caminho Na verdade Tem uma ali Que a gente não passou Que só dá pra chegar Por surf, né Talvez Não sei se dá pra ir Pelo 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 S.O.R. Não sei se dá pra ir voando Com lotes e alatias lá Olha Em primeiro momento Eu quero evitar os treinadores Porque as batalhas demoram muito Eu quero ir no centro Pokémon primeiro Pra Mas Pokémon Tô curado, né Acabei de ir não Centro Pokémon Não foi? Fui Acabei de ir Eu sou retardado Desculpa, gente Mas essa cidade aqui Ela tem esse Ela laga também Bastante Na verdade Eu acho que é até mais Do que a outra, né Eu acho que é até mais Do que Do que Rush Boro Bom Aqui tá os Os brother aqui Da Team Magma Aqui na treta, né Velho Mas Bom A gente tem que fazer outras coisas Antes de ir ali Centro Pokémon Tá ali Aqui dá pra pegar o Pikachu, né Eu não sei se ele Ele não vai estar randomizado Vai ser um Pikachu mesmo Então Mas eu vou pegar Eu não pretendo usar Mas é bom ter De reserva Bom Na verdade não era aqui Que eu queria vir Tem um lugar que eu tenho que ir antes É que eu não lembro qual Qual prédio que é Inclusive eu vou dar uma olhada Deixa eu ver se o evento do Contest Já tá aberto, né Que a gente encontra a menininha lá Filha do Wallace? Será? Não sei Se você tem teoria Ou se é confirmado Que ela é filha do Wallace Se você tem algum parentesco Com o Wallace Na verdade eu não sei Aqui tem o Mercadinho Eu não sei muito O que que vende aqui Aqui o FPS já roda melhor O que que vende aqui? É TM Deixa eu ver Struggle Bug Thunder Wave A gente não tem dinheiro Pra comprar nenhum Calma aí Tá No futuro a gente pensa Se isso aqui é importante Você vende o que? Ah, os Incense Ok Pra fazer Breathing Pra nascer os Baby Pokémon Você quer me dar Secret Power? É isso? Não sei Alguma coisa do Secret Power Você vende coisa? Você não vende coisa Opa, Megastone Olha, já tem desde o começo do jogo Achei que liberava em algum momento Alakazite Ok Se a gente conseguir um Alakazan Eventualmente Quando a gente tiver o Mega Ring Já a gente pode Mega Evoluir Só que é bem mais pra frente Só que a gente ganha o Mega Ring Mas é bom Começar a juntar as Megastones É bom Tava falando isso nesse episódio aqui Que encontramos uma, né Já pra vocês já verem Que eu sou meio burro E não sei as coisas direito Porque eu achava que só podia pegar depois Mas já tem Muito bom É bom saber essas coisas, né É bom descobrir essas coisas jogando É uma surpresa Se eu não me engano Eu tenho que vir aqui Antes da treta, né O cara vai falar comigo ali O carequinha O pai de família ali Quer relaxar comigo aqui O cara, velho Beleza Eu acho que agora Já liberou lá Eu não sei Se liberou lá Na verdade Eu quero fazer outra Eu quero fazer uma coisa antes Tem como a gente fazer Dois encounters Antes de vir aqui Tá ligado Tá liberado Tá liberado Ah, vamos fazer a batalha Vai Vamos encerrar com o encounter Vai Melhor, melhor Vamos fazer isso aqui E depois a gente encerra Fazendo o nosso encounter Lá na praia Que eu pesco lá E fica tranquilão Eu ia fazer isso aqui depois Mas o encounter Eu vou te deixar pro final Finalzinho Terminar com o encounter Aí depois A gente já faz as batalhas Lá na praia Lá pra pegar Aquele nível maroto Aí faz o evento Do contest É isso aí Depois No próximo episódio A gente vê o que a gente faz Não tem pra que eu Querer pensar O que a gente faz No próximo episódio Não tem pra que eu Ficar querendo prever Tá ligado Vamos jogando O que tiver pra jogar Até o final do vídeo No próximo a gente faz o que der E vai indo Tá ligado Isso que é o ponto aqui E indo Até dar Ok Começou com o Barbouque Vai tomar uma Bissol Vai morrer Não morreu Aguentou 1x4 O que é isso que ele usou É um ataque de fogo Eu acho Porque ficou muito vermelho A tela Pra não ser O Barbouque não aguentou Mas eu acho Que a gente enfrenta Os dois Grunt Eu acho que vai vir O outro ainda Pra tentar O primeiro já se foi Mas o outro vem também O outro vem Claro que vem Bom Pelo menos é um Pokémon cada Só Opa Ele tem dois É claro Eu vou falar que é um Porque ele vai ter dois Obviamente O jogo tem que me provar Que eu tô errado Em algum momento É a regra Bom Bom Ok Esse aí não sai vivo não Esse aí não sai vivo não Tomar um Flare Blitz Do Ground Na cara Mano Nível 17 Muito bom Todo mundo ganha XP Um bom Sly Ok Eu ia usar a Mish Só que agora Eu lembrei que ela não tem Stab de água É verdade Vamos ver os Moogs Olha lá Body Slam Ice Burn Ice Burn Eu achava que era Ice Beam É Ice Burn Meu Deus Tá pior ainda Porque Ice Burn Tem que recarregar Que desgraça É O Starion Até que não tá Com um Moogs Muito bom não Na verdade Se fosse Ice Beam Tava tranquilo Mas era Ice Burn Eu não tinha me tocado Nisso ainda Meu Deus Vamos deixar aí na pare Porque por enquanto Vai ser útil O bicho tem Color Change Agora que eu me toquei Então ele Ele virou grama Por causa do Absorb E o Flare Beat Vai dar super efetivo nele agora E ele vai morrer Tchau Bom Sly Ok Ele é Nível 20 Muito bom Pessoal upando aí Marotamente Beleza Foi embora Embora não Ainda não foi embora Ainda vai vir o Max O cara vem boladão O cara tá pistola O cara vem o pistolaço A Meg Stone A Meg Stone No óculos dele Tô vendo Tô vendo Ok Falando as tretas dele lá Eliminar o mar Porque ele é retardado Não sei o que ele tem Contra a água O cara é maluco Ele acha que ele tira a água Do mundo Vai resolver algum problema No universo Ele é retardado Ok O brother Que tava esperando Que as Devon Parts Foi embora A gente pode ir embora Daqui também A batalha com os Grands Foi bem rápido Inclusive sobrou um ali Tá ligado O cara O cara Vou ficar aqui Olhando aqui Os barcos Sei lá O que tem ali Naquele museu É um museu Aquilo ali Tinha uns barcos ali Provavelmente era um museu Bom Agora deve ter um evento Ali no Contax Mas ele deve lagar pra caramba Porque a cidade laga inteira Então vamos sair daqui Vamos pra praia de novo Porque a praia é tranquilaça Eu não sei As cidades mais pra frente Vão lagar assim também Tô até vendo Opa Mandamos o Zungu embora E aqui Calma aí Que rota é que é aqui mesmo? 109 né 109 109 não foi em counter ainda não Vamos lá Na bag Então Vamos lá Para os que itens Usar A hot Inclusive eu esqueci de Colocar o select Pra gente poder usar o atalho Eu esqueci Beleza Fazer o que? A gente usa na mão mesmo Ih já veio Já veio Tranquilo E o que que vem? O que que nós vem aqui? O que que tem pra nós? Ih Ok Duplicata Ok Cláusula de duplicata Aplicar Aplicar Ah um gênio Cláusula de duplicata Aplicada Então Já temos Um pokémon Dessa linha evolutiva Então não iremos ter outro Então iremos fazer o reencounter Esqueci Eu vou botar o cacá na frente Né Pelas suas habilidades De deixar o pokémon dormindo E paralisar Ou paralisado No caso né Então ele vai ser bem útil Nas capturas Vamos lá Não vem roseraide Vem qualquer outro bicho Porque roseraide Nós já temos A rosélia né mano Duplicata aí Cláusula de espécies Eu não sei qual cláusula Que é na verdade Tem a de duplicata Que na verdade a duplicata É do mesmo pokémon E espécie é do pokémon Espécie é do pokémon Que é da linha evolutiva né Não tem Nesse mar aqui Só existia Uma única roserede A gente mandou ela embora Ela não vai voltar mais pra gente Por favor jogo Deixa a gente pescar um pokémon Rápido aqui Porque tá demorando já Meu Deus Eu vou pescar aqui do lado então Pronto Vamos mudar de quadrado Vamos ter que vir no quadrado Daqui do lado Esse quadrado aqui Aqui vai vir Aqui vai vir Tô sentindo Vai Vem Vem Não Ah não Como assim que eu não fui a tempo Ah não jogo mentiroso Ah não jogo mentiroso Não Não faz isso comigo Vamos lá Vem Agora vem Eu não vou piscar Não Perdi Não Mano o problema é que isso aqui Demora muito Demora muito pra fazer isso aqui Abrindo a mochila toda hora Cara Não Agora eu apertei Agora eu apertei Ah não Não Eu acho que com a Old Rod Só vai ter roserede É galera Eu acho que só vai ter roserede Eu acho que não tem outra opção Eu acho que a Old Rod Ela só pega Magikarp Eu acho que não tem como ver outro Pokémon Porque o que tá usando aqui É a roserede Eu vou tentar mais um encounter Se não vier Beleza A gente encerra por aqui E essa rota aqui A gente deixa pra fazer Com o Surf Ou com uma Uma vara melhor Mas essa aqui é a Old É a Old A gente tem as três Porque chegou Na Gen 5 É a Old Rod Na Gen 5 já não tinha mais divisão Virou só uma vara de pescar Virou a Fishing Rod Padrão Não era a Old A Super e a Good Vamos lá Vamos ver o que que é Se for roserede Acabou Já era É beleza Aqui só vamos com a Old Rod Só vai vir roserede E eu não vou pegar Gastar um encounter Com o Pokémon que eu já tenho Então beleza Esse episódio aqui vai ficando por aqui Tem como a gente fazer mais um encounter Na rota lá de cima Mas o próximo episódio Eu quero começar aqui na praia direto Já batalhando com o pessoal aí Pra pegar XP Aí a gente vai lá Faz o encounter Faz o Contest lá Pega o Pikachu Eu acho Não sei se precisa fazer o Contest Talvez Não sei Vamos ver No próximo episódio a gente decide Então é isso aí galera Bom Lembra de deixar o like se gostou Comentar aí no vídeo Que ajuda bastante Lembrando também Do desafio aí De chegar em 1500 desse mês Então Mostra esse vídeo aqui Pra um amigo seu Caso ele não se inscreve no canal Talvez ele possa gostar E se inscrever aqui também Ser bem interessante pra gente Então é isso aí Obrigado por assistir daqui É isso aí galera Falou